Jân Vítor, bom dia. Primeiramente, queria te dar os parabéns pelo jogo realizado, jogo difícil contra a equipe do Atlético-Guaniense, Botafogo venceu 1x0 o gol seu, e eu queria que você falasse dessa situação, estava no banco de reservas, de repente viu o seu nome ali no time titular, como foi tudo isso para você ainda fazer o gol da vitória do Fogão? Primeiramente, bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Então, foi uma situação um pouco prevista, até porque o Brey sentiu na sexta, e aí acabou que ele tratou, tratou integralmente e acabou não conseguindo jogar. Mas foi o que eu disse, a gente tem que estar sempre preparado, porque a oportunidade não avisa quando vai chegar, então a gente tem que fazer a nossa parte no dia a dia, tem que trabalhar firme e forte. Aquilo que eu falo, matar às vezes até dois leões por dia para estar sempre preparado. O Botafogo precisa disso, de ter atletas focados para que a gente possa conquistar todos os nossos objetivos na temporada. Então, isso mostra a qualidade, a força que o nosso elenco tem, para sempre que passar por algum probleminha, a gente está preparado aí para entrar e ajudar o clube. Jean, bom dia. As bolas paradas sempre foi um dos seus fortes aqui no Botafogo. No jogo de domingo, de sábado, pelo lado direito, especialmente quando havia o escanteio, às vezes você iria, às vezes o Ivonei. Vem do vestiário, vem dos treinamentos, ou na hora do jogo, dependendo da situação, há esse revezamento para levantar a bola na área? Sim, a gente treina bastante nessa questão da bola parada. A gente tem bons cobradores, tanto o Ivonei, tem também o Luiz Henrique, o próprio Xuxa. Então, no dia a dia, a gente está sempre preparado e foi o que eu disse, foi essa troca de repente, poucos momentos antes do jogo começar. Então, assim que eu fiquei sabendo, o professor Chamusca me chamou, passou todas as instruções da bola parada, falou que eu e o Ivonei, a gente ia para a cobrança e na hora ali a gente decidiu o melhor no momento ali para quem fosse cobrar. Jean, bom dia. Esse gol tem um peso importante no momento da campanha do Botafogo, que vinha nove jogos sem vencer. Vence com um gol seu, você entra de repente como titular no time. Você acha que pela importância em si, do jogo e do seu gol e desse momento vivido, recente por você, você se sente seguro e pode afirmar hoje que esse gol te coloca como titular definitivamente na latraba esquerda do Botafogo? Então, eu fiquei muito feliz com o que aconteceu. É o que eu falo, é o trabalho. É o trabalho no dia a dia. É a gente sempre fazer o algo a mais. Eu chamo às vezes até de trabalho, entre aspas, invisível. É o trabalho que o pessoal não vê. Então, a gente tem que estar sempre pronto. E isso da questão da titularidade, eu deixo com o Chamusca, porque ele sabe o melhor para o time. Ele está sempre aí no comando. São as ordens deles, que a gente tem que acatar, a ordem da comissão técnica. Então, todos os dias eu venho aqui, pronto, preparado, para dar o meu melhor e ele vai decidir quem que vai jogar. É o que eu falei. A gente tem que estar sempre pronto e isso mostra a qualidade que o nosso elenco tem. Jean, bom dia. Como você falou, trabalho sempre foi o seu lema. A gente já conversou em outras oportunidades e você sempre manteve esse discurso. E você sabe que é um dos jogadores mais importantes aí do elenco do Botafogo. Houve esse momento de ir para o banco, trabalhar, continuar e teve o seu espaço novamente. Por que eu estou te perguntando isso? O Botafogo volta a jogar num sistema ali com três zagueiros, que é um sistema onde você se destacou no ano passado. Essa é uma formação que te ajuda, que te facilita e que potencializa suas características? Eu acredito que ajuda bastante. No ano passado, se você pegar, a gente começa o ano com o Leandro Zago. Ele fez um trabalho de adaptação nesse esquema. Não começou com a linha de cinco, começou com a linha de quatro, mas aí ele viu a possibilidade de acontecer e acabou dando certo. Ele potencializou a qualidade de todos os jogadores que estavam aqui. E aí veio o Bayern e também aconteceu essa questão. Ele tentou com a linha de quatro, não conseguiu e voltou para a linha de cinco. Então, eu acho que é um esquema em que a gente estava acostumado com isso. Já veio uma introdução desde o início do ano com o Zago. Então, eu acho que sim, pode ajudar bastante. E eu estou pronto e preparado para ajudar em qualquer tipo de formação, sendo com a linha de quatro, sendo com a linha de cinco. Eu faço um trabalho com uma empresa que chama Outlier, que sempre me ajuda nessa questão. Todo pós-jogo a gente tem uma reunião. Eles me mostram os pontos positivos e os pontos negativos da partida que eu fiz. E sempre que eu tenho alguma dúvida, eu vou primeiro na comissão técnica, pergunto o que eles querem de mim. E aí, sim, eu passo para eles e eles continuam a me ajudar. Então, é isso. Hoje em dia, a gente tem que estar preparado para todo tipo de situação. O próprio professor falou e até me deu oportunidade, tanto na linha da frente, como ali também no tripé. Então, eu tenho que estar treinado e pronto para qualquer tipo de situação. Gê, vocês folgaram no domingo, já começaram a preparação ontem. Queria saber o que foi falado sobre o Tombense, que vocês têm que prestar atenção, uma vez que Chamusca vem de lá e conhece bem os atletas. Sim, ele estava lá antes de vir para cá. Então, ele já conhece bastante lá o elenco. A gente teve a folga no domingo, apresentamos ontem, fizemos o nosso trabalho regenerativo. Quem jogou, quem não jogou também teve a minutagem, foi para o campo fazer um coletivo. Então, a partir de hoje, acredito que ele já vai introduzir bastante o que o Tombense vem apresentando. Teve o jogo contra o Guarani também. Então, temos aí um jogo para estudar a equipe do Tombense, que tem o campeonato um pouco, vamos dizer assim, lutando muito lá embaixo. Então, a gente tem que estar preparado, a gente sabe da força que eles têm lá dentro da casa deles e a gente tem que ir lá e, se Deus quiser, vamos sair com a vitória. Gê, bom dia. Eu queria voltar no lance do gol, que a gente percebeu na sua comemoração que você estava bastante emocionado. E até quando os jogadores foram te abraçar, a gente percebeu o Tari, que não te largava de jeito nenhum, que é um jogador que está com você já há bem mais tempo também aqui no Botafogo. E todos muito emocionados e felizes pelo seu gol. Foi um gol de um desabafo, por você estar esperando tanto tempo, trabalhando por essa oportunidade. O que passou pela sua cabeça? O alívio maior foi por ter acabado, ou por estar naquele momento acabando com a sequência de nove jogos sem perder, ou por ter conseguido essa titularidade, que era inesperada, que o break seria a primeira opção do Chamusca. Qual foi o seu sentimento para a Valegre, que você desse mais detalhes sobre o desabafo e a emoção do gol? Sim, é o que você falou. Eu acho que é um alívio muito grande desse gol, que foi o gol da vitória. Então, eu acho que a comemoração, eu fiquei muito feliz, todo mundo foi lá. Eu acho que mostra a união que a gente tem, o nosso ambiente é muito bom. E aí a gente consegue um gol que é mérito total do grupo, uma jogada muito bem trabalhada. Foi um primeiro tempo muito bom da nossa equipe, eu acho que a gente tem que tomar como referência. E na hora do gol, cara, todo mundo foi lá, então a gente fica muito feliz com esse carinho que a gente recebe. O nosso grupo, repito, é muito bom. tem até que agradecer a todos pela força no dia a dia. E é um misto de emoções. Eu e a minha família, a gente passou uma semana muito complicada com a minha tia, que faleceu. Então, acho que vem tudo, né, cara? A gente é um ser humano também, a gente tem emoções e sentimentos e acaba ali no gol, que é a maior emoção do futebol, que é o momento mais importante. E aí você faz o gol, a torcida vibrando junto. É o que a gente fala, quando a torcida joga junto aqui dentro do Santa Cruz, não vai ter para ninguém, cara. A gente vai pisar firme e a gente vai criar dificuldade para os adversários. É muito bom quando você está dentro de campo e que você vê a torcida gritando, apoiando, dar uma força a mais. Entende? E cria uma confiança também, porque o nosso elenco é um misto de juventude com experiência. Então, às vezes, os jogadores jovens podem sentir um pouco, né, com uma cobrança a mais, uma vaia. E acaba que esse pensamento positivo, né, das arquibancadas, acaba indo ali para dentro do campo e a gente ficando mais confiante ainda. Então, cara, foi um momento muito feliz ali no gol. Tenho que agradecer a todos do grupo, a todos da comissão técnica, que no dia a dia me passam a confiança, né. Então, foi um gol para coroar o trabalho de todos. Jean, ainda sobre o seu gol, ele começa a nascer numa tabela do Madruga com o Edson Cariusz, é uma inversão rápida da direita para a esquerda. É um lance circunstancial do jogo ou vocês treinam esse tipo de situação, de penetração, como você apareceu ali do lado esquerdo, numa situação clara para receber uma bola, como foi a assistência do Madruga? Fala se é uma situação de jogo circunstancial ou se é treinamento no dia a dia. Sim, a questão do treinamento é que a gente procura bastante atacar a profundidade, né. Quem joga ali pelo extremo, a gente tem que atacar a profundidade, a gente tem que criar dificuldade para o adversário. E esse é um dos pontos, né, que a nossa equipe tem. E a linha de cinco proporciona isso. Se você parar para ver o gol, num lance antes, o Lucas Cardoso passa de mim lá na defesa e vai fazer a cobertura para defender. E eu vendo que ele fez a minha cobertura, logo eu começo a atacar. Então, eu vejo que a jogada pode dar certo com o Madruga, eu já abro a passada, já passo na frente do lateral direito deles e aí, dando certo, que foi o que eu pensei, acaba o Lucas Cardoso fazendo a minha posição e eu fazendo a do Lucas Cardoso. Então, é o que eu te falei, o treino entra nessa questão do ataque à profundidade. Mas a questão ali do posicionamento foi circunstancial porque o Cardoso foi fazer uma cobertura ali na defesa e eu passei a atacar no lugar dele. Então, acredito que foi mesmo, assim, uma coisa que é treinada, mas na posição ali eu pude fazer bem e, graças a Deus, saiu uma finalização muito boa e pude ajudar o clube. Jean-Vitor, você citou a torcida e a torcida botafoguense sempre cobra o seu nome no time. Eu, pela imprensa também, tenho questionado o técnico Marcelo Chamusca nas coletivas, pelas, principalmente por você já ter se destacado no futebol carioca, como o melhor jogador, campanha que você realizou com o Botafogo no ano passado, o Homem das Bolas Paradas. Queria saber se isso chega até você e se chega o que significa também você mesmo no bolso de reserva estar sempre lembrado pela imprensa, sempre lembrado pelo torcedor neste momento. Então, acho que isso é fruto do trabalho, fruto do que eu venho fazendo nos anos. Igual eu digo e repito, o ano passado foi muito especial para mim. Eu vinha de uma fase não tão boa no clube que eu estava, no Cruzeiro, e aí veio essa oportunidade de defender o Botafogo e a gente chegou aqui, quebramos vários tabus, a gente fez um paulista digno de classificação, uma pena que o grupo estava tão disputado e com uma pontuação tão alta em que a gente não classificou. Aí teve o acesso, e esse ano também teve a classificação para as quartas de finais do Paulistão. Então, é um conjunto de coisas. A questão da Copa do Brasil também, que foi uma classificação inédita, o clube passou até a terceira fase. Então, cara, é questão do trabalho mesmo. Independente da situação que eu estiver aqui dentro do clube, eu vou sempre trabalhar porque eu tenho que dar esse retorno para o clube. E vou estar sempre à disposição para quem quiser contar comigo. Independente da situação, eu repito, eu vou trabalhar sempre firme e forte e com a cabeça focada em dar sempre o meu melhor. O Geno, principalmente no primeiro turno, o Botafogo contra as equipes, que é em situação difícil, em vários jogos acabou não se dando bem. Ou empatava ou perdia. Então, o Benz também é uma equipe em situação difícil, está lá no grupo de descenso. Hoje, os jogadores do Botafogo já vendo essas equipes brigando para não cair, jogando no campo deles, um campo apertadinho, um campo onde vai haver uma pressão. O que o Chamus já está trabalhando, como vocês também já estão vendo e sentindo esse jogo? Sim, a gente sabe da dificuldade que é enfrentar o Tom Benz lá em Minas. A gente sabe da dificuldade que é a Série B também. Não dá para você cravar nada nessa Série B. São times que estão brigando lá embaixo, que ganham de times que estão lá em cima. Então, mostra o nível da dificuldade que é esse campeonato. Então, a gente tem que estar preparado para todo tipo de situação e a gente vai trabalhar firme e forte essa semana para sempre visar a vitória, sempre com pensamento positivo de ir lá e buscar os três pontos. Jean, vocês estavam passando por um momento muito difícil. Acho que muito provavelmente você não tenha passado nove jogos sem vencer na sua carreira aqui, porque não é um número comum dentro do futebol. E isso gera um peso, uma dificuldade, principalmente nas ações primárias ali do jogo. A gente até chegou a discutir com o Chamus aqui em coletivo sobre essa falta de confiança ali na hora de dar um passo mais difícil, porque o momento não era favorável. O torcedor pode esperar uma mudança nesse sentido? Agora, um Botafogo mais confiante depois dessa quebra de sequência negativa, um resultado importante, um gol seu. O torcedor pode ficar mais confiante em relação ao Botafogo para as próximas rodadas? Sim, com certeza. Acho que já vinha de jogos que a gente vinha mostrando essa confiança e acabou que o resultado não aconteceu. Foram jogos aqui dentro de casa em que a gente mostrou isso, tanto contra o esporte. A gente ganhou de equipes que estão lá em cima, Criciúma, Guarani, e vieram aqui, a gente foi lá, ganhou o Novo Horizontino. Então, são partidas em que a gente mostrou isso e que acabou o resultado não acontecendo. O esporte, eu acho que a gente tinha totais condições de ganhar. Eu acho que nesse jogo contra o Atlético Goianiense o placar podia até ser mais elástico, até pelas chances que a gente teve. Teve uma chance com o Diogo, teve com o Lucas Cardoso, teve a bola na trave do Ivonei, teve ali no final com o Edson também. Então, essa confiança a gente vem adquirindo cada vez mais no dia a dia. O professor vem dando aí todo o respaldo para a gente tentar, para a gente jogar, colocar a bola no chão e mostrar o que a gente mostrou aí no sábado. O Jean, sobre a situação de quem joga na lateral, tinha uma curiosidade, porque a gente perguntava isso para o Adilson e o Adilson Batista falava, o Jean Vitor é o melhor cara que eu tenho na bola parada, mas quem jogava era o Patrick Bray. O Chamusca sempre te elogia também, mas ao mesmo tempo ele falava, como é que eu vou pôr o Jean se o Patrick é o melhor jogador do time, porque ele marca demais e tem uma aplicação muito grande na parte defensiva e você dá um suporte no ataque que o Bray até hoje não deu tanto suporte que você já deu no ataque, apoiando e como fez o gol no último jogo. Você entende que para ser titular você tem que melhorar essa parte defensiva, dar essa consistência que o Patrick Bray dá lá atrás defendendo? É o que você acha que tem que melhorar para voltar a ser um titular absoluto? Então, cada jogador tem uma característica, então eu acho o Bray um excelente jogador, veio para agregar o nosso grupo, é uma qualidade muito boa que chegou para a gente nesse ano, então é o que eu falo, a gente tem que trabalhar cada vez mais, eu acho que mais ainda os pontos positivos, mas não esquecer dos pontos negativos. Se esse é um ponto negativo, eu procuro trabalhar cada vez mais, porque é o que eu falo, a gente tem que estar sempre pronto, então é evoluir cada vez mais nessa parte e ajudar o clube, então no dia a dia é pegar ali o que eu tenho que melhorar, as dicas de quem entende da posição do chamusca, que passa o que ele quer no dia dia a dia, então eu estou sempre pronto a evoluir, e é o que eu falo, é sempre em prol do clube, sempre para ajudar o Botafogo.